Sacolinha de leitura se dá a partir de um sorteio realizado uma vez na semana, precisamente na sexta-feira, onde apenas a criança contemplada levará os livros para casa. Lá haverá uma interação familiar, onde após leitura a criança retratará a sua interpretação a partir de desenhos ou imagens. Chegando à segunda, os pais ou um membro da família irá recontar a mesma história ou dará oportunidade ao aluno falar. O projeto tem como público-alvo as crianças da faixa etária de 2 a 5 anos. Este foca a importância do contato da criança com o livro desde cedo, criando-se um hábito que hoje em dia não é muito valorizado, por causa das tecnologias em geral. Quando uma criança ouve ou lê uma história, ela é capaz de viajar por um mundo encantado, adquirindo a capacidade de interpretar através de desenhos e imagens, passando-se a interagir com os outros, acrescentando detalhes, personagem ou lembrando de fato que passaram despercebido pelo leitor. O objetivo é possibilitar a integração dos pais com os filhos através do projeto de leitura, para que se torne um hábito familiar e estabelecer a parceria, escola e famílias. Além disso, vale apontar a importância deste projeto para o desenvolvimento da leitura infantil. Através de uma vasta literatura, é possível trabalhar com os educandos, contos de fada, fábulas, pequenos poemas, cantigas de roda. A sacolinha de leitura é uma atividade essencial para o desenvolvimento psicológico,